Olá, querido amigo e bem feitor do Instituto Menino São Judas Tadeu. Eu sou o padre João Carlos Pascoalim de Castro, diretor desta obra. E eu venho aqui hoje falar com vocês para apresentar o nosso novo projeto, que é o projeto chamado Mensagem da Semana. Qual é o objetivo de nós começarmos isso? Nós hoje estamos muito ligados às mídias sociais, aos canais de informação, e o Instituto não quer ser diferente, só que nós queremos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor para vocês. Então eu espero que vocês gostem desse projeto que nós iremos iniciar a partir desta semana e estaremos com vocês sempre trazendo uma mensagem de espiritualidade, de esperança, de amor, que vocês possam gostar, participar e possam também divulgar um pouquinho. Vocês poderão acompanhar sempre pelas nossas mídias sociais, pelo nosso site, falando um pouquinho do Instituto, falando da nossa obra, sempre coisas cotidianas do dia a dia, que poderá ajudar você também a fazer a sua caminhada semanal, como um momento também de oração e de bênção. Por isso, esse é o objetivo, que você não possa perder, possa nos acompanhar e possa também ajudar a divulgar a nossa Mensagem da Semana. Que Deus abençoe a todos. Por intercessão de São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.